Fala galera, fala aí, beleza galera, tudo bom? Vou mostrar esse vídeo pra vocês aqui, que é de arrepiar, é emocionante Olha esse vídeo aqui, a polícia foi fazer o seu trabalho e em si Veja só o que aconteceu, e esses são os caminhoneiros Olha eles chegando Pararam automaticamente E começaram a cantar o hino nacional Bora acompanhar E eles aplaudiram ainda galera Pediu a segunda parte ainda, é de arrepiar mesmo É de arrepiar mesmo Isso é Brasil galera, é a pátria É o amor pela pátria É de arrepiar mesmo O que é suplêndido ao som do mar e ao céu profundo O coração, o Brasil, o corão da América Indulina o sol do novo mundo Chuque a terra, a caridade Deus estou em justiça por que mais doer Nossa glória é uma vida Nossa glória é uma vida Nossa glória é uma vida Onde eu sei o mais que o Senhor Com a Phaja Mágui Com a Phaja que algo salve Pra que seu poder tejo Seja simpolo Tomará como quer sempre a Deus que é dado E se confere de novo nessa pálmula Paz com o futuro e glória no passado